Enquanto o mundo vive uma mentira, o crente é chamado a ser verdadeiro. Este é o tema do nosso devocional de hoje, da nossa oração da manhã. Bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus estejam com cada um de vocês. Esse é o nosso tema porque é o tema do Salmo 12. Vamos ler. Salva-nos, Senhor, pois não existe quem seja fiel. É Davi dizendo, os fiéis desapareceram dentre os homens, cada um mente ao seu próximo. E ele vai desenvolvendo esse tema aqui, a ideia da mentira. E aí ele faz uma comparação. Os homens mentem o tempo inteiro e ele compara com Deus. Verso 6. As palavras do Senhor são puras, as dos homens não são. As dos homens vêm sempre manchadas, misturadas com alguma mentira, com alguma coisa. Elas não são verdadeiras, as de Deus não, as de Deus são puras. Essa é só uma linguagem que Davi está usando para falar que Deus é verdadeiro, que Deus cumpre aquilo que Ele promete. Verso 7. Tu, Senhor, nos guardarás, tu nos defenderás, enfim, e por aí vai. Então, essa é a ideia. Gente, nós somos o povo que declaramos que Jesus é a verdade, que todas as outras religiões são uma mentira. Nós dizemos que fomos salvos pela fé na verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, é totalmente contraditório que um cristão viva uma mentira. Mas tudo bem. Aí que está o negócio. Quantas vezes você acha que você não mente? É tão feio, mas eu vou começar por mim. Como que muitas vezes eu estava mentindo e, assim, é claro que tinha consciência. Mas não aquela consciência plena. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Ele nos engana. Então, eu vou dar um exemplo. Eu já era pastor e, às vezes, estou lá. Quer dizer, isso pode acontecer em qualquer momento. E aí eu, dizendo assim, oh, quão pecador eu sou. Mas depois, eu cheguei à conclusão que eu estava ali e aquilo era um pouco, sabe, querer impressionar as pessoas. Quão humilde eu sou. Olha como que a gente é maligno. Nós, muitas vezes, temos que nos arrepender do nosso arrependimento. Que ele, muitas vezes, pode ser falso. Pode ser para impressionar alguém. Olha que coisa. Lembra que os fariseus eram assim? Eles pegavam as coisas boas. A oração, por exemplo. Dar uma esmola para alguém. E aí, o que eles faziam? Eles davam a esmola para aparecer. Ou seja, não era verdadeiro. Está vendo? Não era verdadeiro aquilo. O motivo não era ajudar as pessoas. Mas era se parecer maior. Se apresentar como alguém maior. Para que os homens os elogiassem. Então, eu também lembro, muitas vezes, no começo do meu ministério, eu combatia os homens maus. Eu falava, olha, o que vocês estão fazendo é errado. E se você pegar essas minhas pregações lá do começo, eu não desfaço nada do que eu falei. Os argumentos estavam corretos. As pessoas que eu criticava, elas eram malignas mesmo. Está tudo certo. Está tudo certo. O texto que eu falei era correto. Enfim, está tudo correto. Só que, muitas vezes, apesar de falar ali o assunto era verdadeiro, a motivação do meu coração não era verdadeira. Era sabe o quê? Era inveja. Eu tinha raiva daqueles caras. Eu tinha inveja dos caras. Então, se eu voltasse no tempo, eu pegaria o mesmo texto e falaria tudo a mesma coisa. Mas a motivação seria outra. Ou seja, mesmo falando a verdade, havia uma mentira ali no meu coração. Havia uma inveja em relação àquelas pessoas. Então, é isso que a gente deve vigiar. E é um verdadeiro milagre viver a verdade. Quantas vezes a gente faz certas coisas e há falsidade em nós. Por exemplo, seja em relação aos nossos filhos, seja em relação a você comprar uma coisa para impressionar a pessoa que nem gosta de você, comprar um carro. Enfim, são tantas coisas que, muitas vezes, nós não temos uma consciência plena. Mas é uma mentirinha ali. A gente fala uma coisa, mas o motivo é outro. E o salmista diz assim, se o Senhor contemplasse a vaidade do meu coração, o Senhor já não teria me ouvido. Então, nós temos que ser verdadeiros. Nós estamos falando aqui de oração da manhã. Não tem como ter a esperança de ser atendido por Deus se nós não formos verdadeiros. E aí, e aí que entra o negócio. Porque o seu coração, diz a Bíblia, por mais que nós fomos regenerados, a Bíblia diz que a maldade ainda está em nós. Se dissermos que não temos pecado, nos enganamos. Ou seja, você tem um coração que te engana o tempo todo. Você precisa, então, de um verdadeiro milagre para viver a verdade. Porque o seu próprio coração está te enganando e mentindo para você o tempo todo. Você precisa de um milagre. Mas, lembre disso, às vezes eu ouço alguém falando assim, olha, eu não minto. Eu falo, gente, está mentindo agora. Está mentindo agora. Você não conhece a sua natureza. Você não conhece a sua natureza. Você nunca se pegou? Por exemplo, eu já me peguei depois de pastor. Opa! Opa! Talvez há pouco tempo. Estou ali, alguém fala uma coisa e eu não conto o negócio exatamente, porque senão alguém vai saber que eu sou pior do que realmente a pessoa pensa. Quantas vezes acontece isso e você dá uma respostinha assim, não é bem aquilo. Ou então, você conta algo sobre você que não é bem aquilo. Você quer parecer um pouquinho maior. E, às vezes, eu já me vi fazendo isso várias vezes, sabe? Contando algo que não é bem daquilo. Deu uma aumentadinha de maneira ligeira. E aí eu falei, peraí, não é verdade. É meio instintivo até da gente, quão maligno a gente é. Davi está condenando a mentira aqui. E ele diz, olha, todo mundo se tornou mentiroso. Todo mundo mesmo. Para você ser verdadeiro, você precisa de um milagre. Vamos orar de maneira sincera? A oração mais sincera é essa aqui. Deus, se o Senhor não me livrar da mentira, da inveja, da arrogância, de qualquer tipo de pecado, eu estou perdido. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais este dia. Bendizemos o teu santo nome. Oramos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Fortalece-nos, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus. Instrua-nos a cada dia pela tua graça, pela tua misericórdia. Fortalece-nos, ó Pai. E capacita-nos, ó Senhor, a andarmos em santidade. A andarmos na integridade com o Senhor. Livra-nos, ó Pai, de toda mentira. Livra-nos, ó Deus, de queremos impressionar os homens. Liberta-nos disso, Pai. Faz-nos livres. Porque é isso que muitas vezes nos torna mentirosos. Que faz com que compremos coisas que nós não podemos. Para impressionar as pessoas. Para mostrar uma realidade que nós não temos. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Faz de nós livres. Que sejamos livres. Livres da opinião das pessoas. Porque se andarmos assim, ó Pai, iremos agradar o Senhor. E aí, de fato, seremos livres. De fato, seremos livres. Que a graça do Senhor, ó Pai, esteja com cada um dos meus irmãos, onde eles estiverem. Que a paz do Senhor os alcance. Que o teu Espírito os fortaleça a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um dia abençoado. Até amanhã, se Deus quiser.